Olha, primeiro está gravando. Metades populares, até, são esses mais... Que chegam a vender R$ 42,00 o quilo. O quilo de um quilo de óleo não são bons, não são bonitos. E qual é o gasto para fazer um quilo de óleo? Tem ideia? Veja bem, um quilo de quilo de óleo, as pessoas vão utilizar uma média de 56 gemas. Aí todo mundo se assustou lá em casa. E o quilo de 56 gemas? 25, 56, 48... Quais 5 mil reais? É, praticamente 5 mil reais. Só que você colocar lá, o que assusta muito é o número de 56 gemas, não é? Um macacinho com 30 ovos custa R$ 3,00. R$ 3,00? Dois vezes, então você pode passar R$ 6,00... E um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar é só que? Não, R$ 56,00. R$6,50. Colocando fundais, colocando metadões pra lavar louça, você gasta no trabalho, você gasta, não, em material R$9,00. Então, você coloca tudo. Se você vende R$20,00, 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 R$20,00. Tem tanta coisa pra falar de fios de ovos. Então, vejam. Naturalmente, fios de ovos, ele nasce a partir de uma calda, não é? Feita tanto. Veja bem, Ana, nós temos receitas de fios de ovos, por aí, em revistas, que pedem uma quantidade, normalmente, muito aflutadora de açúcar. Por exemplo, 3 kg de açúcar pra 1 litro de água. Eu diria que essa receita tá errada. Você não precisa de tanto açúcar. 3 kg, você não. 3 pacotes com 2 jarrinhas dessa de água. Isso dá quase um condom, um elástico, exatamente. A receita que tem até mais, 4 kg. Então, a nossa pede 750 gramas de açúcar pra 1 litro de água. Ou seja, eu não gasto nem 1 kg de açúcar. 750 até a metade. Tá. Eu estou estimulando mesmo pra vocês verem que não tem segredo nenhum. 4 kg de açúcar pra 1 litro de água. Isso, essa é uma calda que suporta até 36 gêmeos. Não quer dizer que você, de casa, também, terá que abrir 36 ovos pra fazer os fios de ovos. Não, porque você já tem quantos. Da quantidade que você vai subir. Como eu aqui, eu tenho meia receita. Então, eu poderia utilizar de 15 a 20 anos de meia receita. Já rende bastante. Já rende bastante. Então, nós vamos levar. Vamos levar isso ao fogo. É só isso. Misturei o açúcar com a água. E aqui eu já tenho uma calda que chegou no ponto. E eu faço questão de mostrar para as pessoas direitinho. Você leva no fogo e mexe a água ou não? Não. Só mexe pra dissolver o açúcar lá. Mexer? Até ele desce um pouquinho o açúcar. Você pode mexer mais um pouquinho. Aí eu já não posso mexer mais. Senão ele ia ficar lá. Aí ele dá um problema. Isso. Outra coisa. Ela só te peça. É. Esse é o ponto que eu quero mostrar. As pessoas têm o hábito de ouvir. Quanto maior a panela, mais fácil de eu dar a volta com o caneco. E eu venho para dizer exatamente o contrário. Não que eu seja do ponto. Não é? Mas, na verdade, eu vou cozinhar esses fogos numa espuma. Na espuma da calda. Não é numa calda baixa. Se eu coloco numa panela muito larga. O que acontece? Essa calda não tem como subir. Então eu prefiro uma panela sempre pequena. Olha. Aqui eu tenho uma receita inteira. Um litro de água é 150 gramas de açúcar. Para essa panela relativamente pequena. Tá? Você vai entender bem na hora que eu estiver fazendo. São quantas caldas? Começa a fazer isso? Não é um processo. Eu tenho que ir rápido. Está olhando. Eu fiz algumas vezes até para anotar e poder passar essa informação. Para dar uma média de 25 minutos. Essa calda em fogo alto. 25 minutos em fogo alto. Mais ou menos. Aí a pessoa vai de casa e fala. Mas eu não conheço o ponto de calda. Eu tenho um problema sério com calda. Então você vai ver que aqui o nosso ponto é muito mais visual do que você sentir a calda em ponto de fio. Não é bem assim. É um ponto mais visual. Está certo? Então nós vamos deixar essa calda. Quer dizer? E até ela dar o ponto ela não pode mais? Não. Ela só começa a subir a hora que as gelas vão caindo. Ah. E quando eu sei que está no ponto? Veja bem. Depois que deu de 20 a 25 minutos. Claro. Você coloca uma colher. E vê como é que ela está. Não tem medo dele. Não vê? Ela está uma calda bem melada. Está vendo? Mas não forma assim. Um melado escorrigadinho. Isso. Um melado escorrigadinho. Então isso faz com que ela chegue nesse ponto, digamos assim, em 20 minutos. Com 20, 25 minutos você começa a testar essa calda com as próprias gemas. Ah. Que é o que eu vou fazer daqui a pouco. E as gemas eu preciso trabalhá-las como? Aqui. Olha aqui. Isso daqui eu tive que deixar fechado até agora para não ressecar. Claro. Tá? Eu tenho aqui 20 gemas que eu vou primeiramente passar na peneira. Uma peneira é uma coisa muito importante falar sobre as gemas. Na peneira que eu comer em 15 minutos tem gosto de ovo. Não tem nada pior. Não é? Um doce de gemas tem gosto de ovo. Um fio de ovos da mesma forma. Então veja. Eu estou quebrando as gemas. Olha. Quebrei. Todas elas. Quebrou? O que que eu não posso fazer nunca em posse alguma? Pegar uma colherzinha aqui apertando. Não posso. Nunca. Por que? O que dá um cheiro de ovo, aquele cheiro forte, é exatamente a película que envolve a gemas. Eu vim aqui, passei uma colherona aqui e você vai reparar que aqui não fica nada. Ou seja, a esquerda do ovo foi junto. Mas a película foi junto. A película foi junto. Foi junto. Então eu só faço esse movimento aqui. Batendo. Aqui está o cheiro do ovo. Ah, a película ficou assim. É, gente. O pessoal não morre. Bastante. Olha lá. Está vendo? Ah, entendi. Então veja. Eu até posso fazer esse movimento pegando aqui, está embaixo, porque o meu perigo ficou em cima. Não foi junto. Isso serve para quê? Serve para toda a situação que você precisa de gemas passadas pela peneira. Para fazer um treino, para fazer o próprio cindinho, sempre dessa forma. Claro. Para eu trabalhar com o funil, eu vou agora afinar essa gema. Eu vou passar uma segunda vez. Olha. Passa uma segunda vez, num negócio da mesma fundura, do mesmo buraco ou do mesmo buraco? Não. Tanto faz. Uma outra peneira. Você não tem tamanho da peneira. Não, não. É só para eu transportar daqui para o caneto. Não tem nada a ver. Ah, essa peneirinha não precisa ser naquela? Não. Não. Inclusive ela é igual. É igual. Ah. Só é menor no tamanho. Entendi. Agora aqui já não sobrou quase nada. Aí já não sobrou nada porque a gema toda, a película toda ficou naquela outra peneira. Então o que não pode fazer nunca é passar a colher. É uma coisa aqui, de forma nenhuma também. Ó. Então essa segunda vez, que eu passei na peneira, serviu para afinar a gema e ela está pronta para ser utilizado para fazer a gema. Duas vezes. Algumas pessoas colocam algumas claras, muito com a gema. Isso faz com que eu tenha um fio de ovo meio dançado. Ah. Não fica tão dourado quanto aquele. Então nós vamos trabalhar somente com gemas mesmo, tá? Ah, entendi. Mas eu estava vendendo mais. Eu estava vendendo mais. Pode ser. Eu acho que, não sei, deve ser, mas não me dá um resultado final bom. Tá. Uma outra coisa também. Estou falando que eles mais precisam. Não, eu vou fazer tudo hoje. No inverno, eu não devo abrir as 36 gemas de uma vez. Porque eu parei aqui, dali a pouco ela já começou a formar uma película e estoque essa neta de seus jogos. Toda hora. Ah. Eu passo duas vezes pela teneira e já vou fazendo os seus jogos. Então, enquanto você seja feito. Eu posso? Eu posso. Eu posso. Por favor. Josué, não é aquele ovinho pequenininho. Não importa a quantidade. 56 gemas. Não é ovinho desse tamanho. Eu sou um ovo médio. Esse é o extra. É. Um ovo grande. Um ovo grande. Tá. Bom, então nós já temos passado as gemas pela teneira duas vezes. Eu sou um ovo que tá no fim, gente. Olha. Agora você começa a comprar um bicólogo. Eu sou um bicólogo. É. Porque não é a comunidade do Brasil que tem pra vender. E nem toda casa você acha pelo mercado. Você não acha. Acha algumas obras pra vender. Olha. Aqui em São Paulo. Sim. Normalmente em lojas que vêm coisas pra festas, material de festa. Algumas escolas culinárias tem mesmo. Agora, se você não tá vendo no mercado, pode mandar no interior. Pode mandar aquele cara que está no carro fazendo. Isso. Ele faria lá. Três canudinhos. Olha só. Os buracinhos da frente. Isso. Estão vendo? É soldado. Aí faz um negocinho pra pegar. Um é um parabéns aqui. É soldado na frente também. Três canudinhos. E os buracinhos da frente. Olha só. Um buracinho de cima e meio. Não deve ser muito grande. Eu estive até olhando semana passada numa loja e tinha esse caneco. Só que ia sair quase um macarrão de ovo. De tão grosso. O branco era muito grosso. Então não vai ficar legal. Não deve utilizar dessa forma. Não vai ficar legal. O branco é the black将. O branco. Não vai ficar legal. No branco é legal. E veio rural. Sem arrematório. Esse o branco sabe de novo. E sim porque não se inscreve para o projeto. Você o que é legal aqui também não era de novo. Tá certo. Então o branco estimulou de novo, ele nem foi mal. agulha e a facente. Com a calca do ovo? Eles estão há 35 anos assim. Mas eu não existia? Não, eu existia. Minha ideia, minha técnica, e era feito dessa forma. Ajuda muito pro trabalho, uma coisa absurda quase. Essa aqui já faz de 3, né? Exatamente. Então, vê. Aqui eu tenho a gelante, que eu passei pela primeira duas vezes, e eu vou colocar ela aqui. Vocês vão encontrar também um funil pra cirurgião, porque ele não é assim que nem um enfim, um regador, não é? Ele tem essas 3, esses 3 orificios, assim, pra baixo. Então, você tem que ficar segurando aqui na palma da mão, vir aqui, então não acho legal também. Isso daqui, às vezes, é até um pouquinho mais claro, mas compensa fazer com esse paciente, tá? Além disso, Ana, isso daqui eu uso pra regar bolo. Eu posso usar umas 10 vezes por ano pra fazer os seus ovos, e 500 pra regar bolo. Eu ponho a calda aqui, e vou regando o bolo todo por igual, tá? Então, veja. Essa calda, está nesse ponto, olha, no que ponto que as pessoas devem estar preocupadas. Então, veja, ela está, como você mesmo assim, bem... discosa, ela pastora, não é? Então, aqui, está ligado no máximo, eu começo a fazer esse movimento, ó. Um movimento circular, e aí sempre que está concentrando mais o calor, tá vendo? Circular, uniforme, constante. Aqui eu tiro um pouquinho, e com a madeira, eu vou mexer. Então, o que que eu estou fazendo por enquanto? pode. Eu estou testando a calda, porque ela ainda não está no ponto que eu quero. Esse primeiro sempre sai assim um pouco feinho, um pouco miradinho. Mas tá bonito! Pois é, vai sair mais bonitamente. Olha aqui, a espuma está começando a subir. Ah, faz mais, faz mais. Depois que eu ponho primeiro, faz mais. A primeira, a segunda, na terceira passada de gemas, normalmente eu já encontro, o ponto que eu queria. Então, por que que eu vou atrás desse ponto? Veja bem, se eu não trabalhar com essa espuma, o que que vai acontecer? Eu vou jogar essa gema, e um fio vai cair em cima do outro, caindo, caindo e grudando tudo. Você entendeu? Eu vou ter uma pata de ovo, e um fio de ovo. Exatamente, olha. Na hora que você para, você vê o que eu vejo na calda. Pra não ficar pulando. O pulo é um defeito de seu dióxido. A douta. Aí depois você se saca o negócio mesmo, você não tem medo de mexer nele. Não, não tem medo de mexer nele. Eu estou começando a achar o melhor ponto da calda. Quanto mais espuma? Você vê, é a terceira passada. Quanto mais espuma mais bonito vai ficar? Viu por que? Olha lá, o que que está acontecendo? A calda puxa o fio para baixo, e não cai um em cima do outro. Entendi. Esse que é o melhor ponto da calda. Olha, que eu estou chegando. Ah, quer dizer, tem que ser listado passar uma vez em cima do outro, para não grudar. Isso. Por isso que eu pedi que as pessoas utilizassem uma panela pequena. Porque senão a espuma não iria subir. Olha lá, está subindo demais. Está vendo? E aí, quando ela sobe muito? Não, ela não chega a cair. Não? Se você de casa reparar que ela está querendo sair para fora, ou seja, diminui um pouco o fogo. Mas olha, normalmente isso não acontece. E agora eu fico aqui até... Até quando, Ana? Até esse ponto aqui, você pode... O braço é cansar. Ah, é? Se cansar, você passa para o outro. Parece isso. Ah, quando eu estou com essa espuma, eu não tenho problema. Não tenho problema. Eu posso fazer quanto eu aguentar. É exatamente isso. E aí não vai grudar. Olha, tem uma paradinha. Vai grudar. Vai grudar. Olha aí, gente. Quer dizer, não precisa ficar naquele negócio de pôr, tira, pôr, tira... Não. Uma outra técnica, que eu já ouvi dizer... Olha o quanto que faz! Olha só! Veja bem, eu acho assim. Eu estou aqui... Você está no corredor assim, né? É uma teneira comum. Eu estou aqui procurando esse ponto. O ponto da cima, digamos assim. Então, tem pessoas que falam assim. Olha, você faz um pouquinho e depois despeja meio copo de água. Eu vou falar. Olha, eu estou aqui procurando esse ponto. Eu vou de água. O que aconteceu com o ponto? Eu vou voltar e andar para trás. Então, eu perdi o ponto. E toda hora eu estou perdendo o ponto. Olha que coisa estranha. Mas você disse que a cauda engrossa? Engrossa. E a minha também. Vai engrossar uma hora. É. Então, quando que eu vou perceber que essa cauda vai estar muito grossa? A hora que eu retiro os fios de óleo da escumadeira, ela não escorre rapidamente. A cauda vai estar envolvendo a minha escumadeira. Então, aí eu reparo que ela está muito grossa. Quer ver? Olha, eu vou mostrar para você. Daqui a pouquinho eu vou colocar um pouco. Olha, hoje de manhã eu fiz toda aquela quantidade. Eu coloquei um pouquinho de água uma vez só. Só uma vez. Só uma vez. Ganha muito tempo. E não pode estar colocando água toda hora porque eu perdi o ponto. Aí perdeu a graça. A graça. A graça. Você pega um pouquinho dessa água, por favor? Deixa aqui. Sim. Então, veja. Esses fios de óleo, eles estão sendo colocados fora. Quando eu ponho água, ela para. Agora a gente aumenta, coloca no máximo, espera ela subir de novo. E por que que eu coloquei? Olha. De repente, está muito envolvente. A cauda está envolvendo muito o fio de óleo. A cauda grossou demais. A cauda grossou demais. Então, nesse momento, eu tenho que pôr um pouco de água. Não toda hora como a gente ouve dizer. Entendeu? Se não, eu perdi o ponto. Então, vamos ver que ela subiu de novo. Essa cauda, para que esse fio de óleo, mesmo sendo passado as gemas na peneira da forma correcta, não fique com o gosto do ovo, ela suporta até 36 gemas. Quer dizer, se eu tiver que fazer um fio de fio de óleo, já voltou. E agora vem com tudo. Ah, tá. Se eu tiver que fazer um fio de fio de óleo, eu vou fazer 36 gemas nessa cauda. E depois, paro por aqui esse processo e começo de novo. Troco, passo outra cauda. Passo outra cauda e reconeço com outra cauda e outro tanto de gemas. Agora, se eu me lembro, alguém já me contou que esse fio de óleo eu posso lavar depois. Como é que? Apesar o gelado? Eu vou falar isso, então. Vou fazer, família. Tem até água gelada ali. Ah, é? Mas isso não é bem lavar. É meio problemático lavar. Mas eu vou te mostrar em um instantinho que já está bom, né? A quantidade que eu fiz. Não, pode acabar. Pode acabar? Pode. Fácil mesmo, ó. Porque aí a gente curte mais de isso que fazer. Mais... Mais entusiasmado, né? A facilidade, a tranquilidade. Tem pessoas que tem um verdadeiro medo, um tabu de fazer esse fio de óleo. Eu tenho medo de fazer esse fio de óleo. Eu falo que eu vou acessar, vou mudar o ponto. Eu vou retirando, conforme eu vou colocando ali, aqueles fio de óleo que estão totalmente envolvidos em uma cauda, qual é a tendência daquele fio de óleo? Formar uma placa. Então, é justamente essa placa que eu tenho que passar em uma cauda nem muito quente, nem muito fria, utilizando essa cauda que vai sobrar aqui. Ah, não é na água fria? Nunca. Não. Sabe por quê? Veja bem. Você repara ali, aquele fio de óleo, ele tem brilho. Assim, eu tenho aqui. Eles estão ali. Se eu pegar esse fio de óleo, e é bastante lógico até, e passar embaixo da teneira, o açúcar... Vai embora. Terminando o açúcar, terminou bem. E eu vou ter aquele fio de óleo opaco, feio, com cara de nada. Ah, eu vou ter aquele fio de óleo opaco, feio, com cara de nada. Pois é. Pois é. Exatamente. Essa velha e tal. Não é? Que fio de óleo. Então, aí não tem graça. Então, existe toda uma técnica para se fazer fio de óleo, porém, eu diria que é uma coisa muito fácil. Eu acho que fazer fio de óleo é mais fácil que fritar um ovo com quebranema. É mais fácil. É mais fácil. Não é? Olha, Helena. Eu cheguei no melhor ponto da tauta. Veja. Olha, gente. Ela puxa o fio para baixo. Olha. Vai passando, vai descendo. Isso. Olha que lindo. Olha que lindo. Que lindo. É. 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 assim. E precisa ser logo depois que seja. Logo depois, porque senão esse daqui vai esfriar e vai ficar muito duro. Passa a pegar um pouquinho mais de água fria. Quer dizer, nem é de lado. Nem é fria, nem é de pente. Tem que lavar. Não é assim. Você me desculpa que estava errado. Tá bom. Aqui eu tenho uma colher de sopa de essência de baunilha. Ah, foi essência de baunilha? Isso, pra aromatizar. Pra dar um de sabor agradável no frio de óleo. Eu coloco também um pouquinho de essência de rum, que é mais difícil, mais complicado. Se você não tiver, você vai usar umas 6 colheres de rum, da bebida mesmo. Ah, essa é a essência. Essa daqui é a essência. Eu ponho rum de verdade. Só um pouquinho, tá vendo? Uma colherinha de chá bem feia, de essência de rum. Então, vejam. Eu estou com a salda em uma temperatura agradável, suportável. E já não está tão grossa como estava ali. Ela já afinou. Tá? Agora o que eu vou fazendo? Eu vou pegando essas placas. Olha aqui. Principalmente essas de baixo. Olha aqui. São quilos, como você falou. São embaixo não. Não se dentiremos. É, não se dentiremos. Não é? Agora eu vou fazendo isso daqui. Olha. Abrindo, como se eu estivesse lavando roupa. Assim, olha. Abrindo pra não quebrar o fio inteiro. Claro, o fio que demorou tá pra fazer. Olha aqui ali. Deixa assim, sopadinha nessa sala. Deixa ali do lado. Pega o outro. Ah, acaba tirada lá da panela que vai. Eu vou lavando. Lavando, olha. Literalmente lavando. É isso que ficou assim. Ficou muito bom. Ficou? Ficou porque você tira o fio do ovo. Tira o fio do ovo e aromatiza com baunilha e essência de rum. Então, você tira. E o seu convidado vai ter a receita desse fio de ovo. Com certeza. Você quebra o fio do ovo. É isso. Olha assim. Além de soltar e deixar. Como você tá com calda aí, tá vendo? Ela vai ficar... Olha isso, sozinha. Isso. Isso daqui não deve ser feito com colher nem com garfo. É a mão. Tem que ser feito com a mão. Aí, o que acontece? Eu preciso entregar esse fio de ovo agora. Minha cliente tá chegando daqui 20 minutos. O ideal seria vocês deixarem esses fios de ovo, fala, mergulhado nessa calda, pelo menos 2 horas. Ah, deixa ele. Deixa ele aqui. Ele poderia ficar nessa calda até 10 dias na geladeira. Ou 2 meses no frio. Dentro da calda? Um pouco menos. Não tem tanto. Tá. Pra nós formar um bloco de geladeira. Na geladeira, o que acontece? Conforme vai passando os dias, essa calda tende a engrossar. Claro. Então, no momento que você for utilizar, você põe um pouquinho de água. Água fria mesmo. Coloca um pouquinho de luz pra calda voltar a ficar rala como ela está aqui. É. E aí coloca numa peneira e em uma hora ele vai tá sequinho. Sequinho e úmido ao mesmo tempo. Olha que coisa contraditória. Não. É mais ou menos isso mesmo. Se eu levar pro freezer, eu nunca posso pegar o frio de óleo e colocar simplesmente dentro do freezer, sem um pouco de calda. Porque ele vai dilatar no freezer, que é o que acontece com todos os alimentos, e vai quebrar todinho. O que é que tem que fazer? Congelar com um pouco de calda, assim lá, ensopadinho num recipiente com calda. Fecha. Fecha. Não deixa espaço entre a tampa e os fios de óleo, senão vai criar aqui sal de gelo aqui e leva pro freezer pelo tempo que nós já falamos. Agora, vamos começar que eu vou usar agora. Agora. Uns 4 dias, dois dias aqui na calda, pra ficar prontinho, então vou aceitar a minha mesma. Certo. Aí eu seguiria fazer hoje, dia 23. Guardo meu zeladeiro. Guardo meu zeladeiro. Nessa calda. Tá. Nos dias 24, digamos, depois do almoço, algumas horas antes da ceia, eu ponho numa peneira e deixo ele escorrendo. Tá. Correndo. E aí, vocês já utilizam... Mais altinho. Se eu for vender... Se eu for embalar... Se eu for vender, o que que acontece? Eu tenho que embalar com o mínimo de calda possível. Pra eu não vender calda... Claro, você vai pesar. Eu não tenho esse fio de ovos. Vai ser vendido por quilo. E um outro ponto importante. Se eu tiver que vender agora, eu preciso desse fio de ovos nesse momento, ainda mordam. O que que eu faço? Olha aqui. Assim. Aperto. Aperto. Sem... Estradar. Sem estradar. Com jeito. Com jeito. Olha. E aqui eu solto. Olha isso. Olha. Sem estar todo quebrado. Você viu a emenda do... É. A volta do fio. Tá vendo? Gente. Ela vendo isso aqui. Assim vindo pra trás. Olha. Olha o movimento qual é. Tá vendo? Apertando uma mão contra a outra. Isso. E eu vou ter assim. Tá. E aqui você solta. E tocou a campainha. É a freguesa vindo buscar esse fio de ovos. A terra chegar em casa e já esfriou. Tá certo. E ele vai estar saboroso da mesma forma. Porém, se ele ficar umas duas horas nessa calda, ele vai ficar ainda mais gostoso. Porque ele vai hidraçar mais a linha. Exatamente. E vai ficar mais no gostinho. Exatamente. E vai ficar mais maravilhoso do que os anéis. E é uma coisa muito rápida, muito fácil de fazer. Não tem nenhum mistério em fazer isso. Não tem por que comprar. Desde que você tenha anotado todas as dicas aí. Ah. Tem aquelas também. É o mesmo, né? O álvaro. Olha aqui. E não fica nem com o rosto de ovo. Coisas ruins. Nem com o cheiro. Mas por dois motivos. Por causa da incêndia. E a forma correta de passar a gema na cerafineira. Isso eu vou bater de novo nessa cerafineira. É muito importante. Olha. É cabelinho de ângel. Olha. É mais fino. E esse eu fiz aqui. Eu sei dizer. É mais fino do que aquele. Quer dizer, não tem intenção. Mostrou assim. Está tudo. Tem segredo todos. Todos. Todos foram. Olha que beleza aqui. Olha aqui. Acabou de sair. Tem coisa bonita. Está morrinho ainda. Não é. Está morrinho. Está tão bonitinho. Está tão bonitinho. Não fiquem com medo de fazer. Tem que ter medo de não fazer. E não é muito bom. Não. Não. Porque essa calda foi destemperada. Não é aquele que os jogos envolvidos em açúcar, enjoado, melado. E é agradável também poderem ter servido com prato saudável. Hum. Quais são as calabias da calda? Isso a gente tem. Hum. Essa é a direita. Hum. Não é isso. Essa é a direita não tem nem nem nada. Nem para fogo. Essa é a direita. Não é isso. Estou comendo ouro. Hum. turro. Capitão. Cato. Isso vai dar uma hora de semana. Vamos lá, amor. Caramba, caramba. Parabéns. Que coisa. Que coisa maravilhosa. Ele é bastante interessante nesse processo todo. de preparo, porque eu proponho realmente não esqueço de minimizar, para todas as pessoas poderem fazer e financiar o seu diólogo. Ó, 750 gramas, qual é? 750 gramas de açúcar, açúcar comum, refilizado, 1 litro de água, 36 gemas, quer dizer, para essa causa, até 36 gemas, passadas pela peneira, sem passar com a colher, por favor, né, Ana? 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 colher de sobremesa de essência de rum, se você não tiver essência de rum, você vai trabalhar com 6 colheres de sopa da bebida, do próprio rum, e água gelada, o suficiente, que vocês viram qual foi a finalidade, para destemperar a salda depois, na finalização. Eu acho que você gostou. Não parece ovo, parece o fio de ouro, né? Com sabor maravilhoso, sem ser muito doce, só pode ser maravilhoso, para fazer o maior sucesso desse canal, com certeza. Com certeza. Eu vou levar? Tá bom. Eu quero que eu vá fazer, não é? Eu vou fazer. Só hora. Ó, Bruno. Que a próxima. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. E se você fosse para contar, porque é segredo de comer. Não, mas se você se propõe a ver fazer, você tem que abrir o globo, como eu sempre faço, em todas as situações e ocasiões, não é mesmo? Não é mesmo. Para ser prositada, ficar infeliz com aquele, feliz com essa ideia. Fazer não deu certo. Não triste. Olha, se eu fazer não deu certo. Certo, não. Certo, não. Isso não vai acontecer com você. Obrigada. Deve ficar preta na hora que você vai trincar. Se você mistura a manteiga com um bom azei, você não corre o lixo da manteiga assim, É isso. Fiquei direito. Três dentes de alho focados, duas pícaras de chá de salsinha, dente picada, uma... Bem cheias, olha, quase um jadeiro. Ah, as ervas que você vai usar, é isso? Aquele machinho inteiro, daria uns quatro, mais ou menos. Júlia, quatro machinhos, do que? Quatro machinhos. Ah, então as ervas que você vai usar são essas que a gente adora, salsinha, de bojinha. Na verdade, esse pão poderia ser feito com outros tipos de ervas, mas algumas pessoas não gostam de alecrim, de sálvia, por exemplo. Então, salsinha, cebolinha, manjericão e lorézano. Ah, já. Aí a grava.